E agora nós vamos aguardar o mundo mais importante no mundo Música Se for preciso eu pego um barco eu remo por seis meses como um peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida Mas subta que a lágrima viaja toda a força e num instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante E a cada hora que eu tô longe é um despediço Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás Milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você